Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um bate-papo com o nosso amigo Wagner Xavier do Rock Raro. Boa tarde, Wagner. Fala, Eduardo, boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Isso, isso, como da outra vez. Bom, eu comentei aqui mais um vídeo, né, porque a gente já fez um, tá no meu canal, não ficou no canal do Wagner, mas no meu tá, vai ficar o link na descrição. E só assim, eu já aviso que esse vídeo que foi gravado, que tá no meu canal, ele tem muito lag, então ele não tá, o vídeo não tá bom, mas o áudio sim, a gente ouve muito bem. E tá bem legal, a gente falou, cada um falou sobre seis bandas que gosta muito, a gente fez umas sugestões, assim, alguma, um não conhecia, alguma outra, o outro também não conhecia, ficou de sugestão, e muito boas, eu ouvi as sugestões que ele fez, muito legal mesmo. Então a gente fez assim, a gente, cada um pegou seis bandas, três conhecidas e três menos conhecidas e falamos um pouco sobre elas. Esse agora vai ser um pouquinho diferente, mas antes de mais nada, assim, nesse outro vídeo também, eu comentei, eu apresentei o meu canal, pra quem não conhece, meu canal é o meu próprio nome, Eduardo Klein, e eu faço uns vídeos que eu chamo de introdução ao rock progressivo, que eu pego uma determinada banda e comento a discografia dela, vou falando disco a disco, que fica em várias partes, até porque fica meio comprido, né, principalmente porque as pessoas que não conhecem bem o progressivo, estão querendo conhecer, e eu dou as minhas sugestões por onde que é melhor de começar e tal, segundo o meu gosto pessoal. Também tem alguns vídeos de bate-papo como esse aqui com o Wagner, sempre ligado à música, né, os vídeos de collab também, e o teu canal aí, Wagner, fala um pouco dele também. Então, cara, o meu canal, na verdade, veio do livro, né, do Rock Raro, eu chamo a Rock Raro, eu nem fiz vinheta, não fiz nada, é um vídeo bem, é um canal bem simples, né, aí cada semana ali eu escolho um tema, pego os discos e vou mostrando ali os discos, comentando e tal, né, então é mais um, é mais uma diversão pra galera aí, além de ser também informativo, né, eu acabo trazendo alguns discos também, mais obscuros. E muitíssimo bom o canal dele, tá, eu recomendo, eu, nos meus vídeos, todos os meus vídeos agora, desde daquele, acho que sexta, acho que oitava parte do Dietro Tool que eu fiz, eu passei a comentar sobre esse teu canal, não tem um vídeo que eu não fale sobre, porque vale muito, o que é bom tem que ser divulgado, vale muito a pena. Então, fica o convite aí, acho que meu e do Wagner também, quem não tá inscrito nos canais, se inscreva, compartilhe, curta, o que mais? Ativar o sininho, comentar, todas essas coisas aí que ajudam bastante, né? Isso aí, pode sugerir pautas, pode criticar, pode fazer o que você quiser, desde que tenha educação. É isso que eu digo também, muitos não concordam com o que eu digo, quer dizer, alguns já falaram isso, mas eu tenho certeza que muitos não concordam, muitos concordam, mas tudo vale, todos os comentários valem, tendo educação, é claro, né, com respeito. Esse vídeo agora, vamos fazer um pouquinho diferente, o que que é? A gente também, cada um vai falar de algumas bandas, só que cada um pegou um país e não falou pro outro. Então, a gente, cada um pegou três bandas desse país e vamos ver o que que vai sair aí, sugestões aí também, vamos ver se, se, vamos comentar o que que cada um acha de cada banda ou se conhecer, né, se o outro conhecer, se não, fica de sugestão também, como a gente fez no outro vídeo. Quer, tu começou da outra vez, Wagner, posso começar dessa vez? Pode, pode começar. Então tá. Você vai começar primeiro com o país, né? Não, não, eu não vou falar qual é o país. Ah, você vai falar a banda. Vamos ver se tu sabe qual é a leste. Se não souber, fica pra segunda banda, vamos ver se tu sabe, tá? Ah, entendi. Entendeu? Ó, primeira sugestão que eu dou aqui, ó. Já ouviu falar dessa aqui? Não, cara, não conheço, não. Panta Rei. É. Esse disco aqui é o seguinte, ó, interessante. É, esse disco se chama Bartók, esse é o Bela Bartók que aparece ali, ele é de 77, essa banda tem três discos, se não me engano são três discos, depois eu acho que 80, 83, mas esse aqui, eu não ouvi direito os outros dois, mas já vi que não é bem como esse. Isso aqui é simplesmente fantástico, estilo Emerson Leck and Palmer. E aí o seguinte, é, sabe The Barbarian, né, do Emerson Leck and Palmer, né, que na verdade é um arranjo do Alegro Bárbaro, do Bela Bartók. Nesse disco tem, tá ruim de ver aqui, mas essa última aqui embaixo, se chama Alegro Bárbaro, é a mesma música, praticamente igual a do Emerson Leck and Palmer. Os caras eram monstros, são cinco músicas, deixa eu ver, são seis músicas só nesse disco, do mesmo estilo, ou seja, quebradeira, assim, fantástica, tudo instrumental. E uma coisa interessante que eu não sabia sobre a banda, tu não vai pesquisar pra descobrir o país, viu, não vale. Qual é o país, não quer arriscar o país? Cara, não conheço, não, eu prefiro dar a segunda. Tá, vamos ver se a segunda tu descobre. Mas uma coisa interessante que eu li, a família do Bartók não autorizou lançarem esse disco na época. Parece que depois de alguns anos tentaram de novo, também não autorizaram, eu sei que não deu, não saiu vinil, não saiu disco físico, parece que só tem na internet, então esse aqui eu gravei pra mim, eu baixei e fiz uma capinha, essa capa tem na internet, então dá a entender que parece que tem um vinil com essa capa, mas pelo que eu li, não. Esse é um CDR? Esse é um CDR, esse eu gravei e fiz a capinha, pantarrei. Simplesmente sensacional, tá? Essa é a primeira dica, então não vou dizer o país, na próxima vamos ver se tu descobre, né? Tá bom. Pode ir pra tua. Agora o meu? Cara, o meu vai ser muito fácil, você vai matar, tá? Vai dar mais desconhecido, hein? Não, você vai matar porque... Eu já te falei dessa banda, desse país. Então vamos lá. Mas vamos lá, vou começar. Talvez eu tenha um aqui que talvez você não conheça. Vou te mostrar a capa, tá? Não tô lembrado. Agora vai ficar fácil, cara. Vou te mostrar a parte interna. E a parte externa, a parte de trás. Tá difícil ainda. Cara, esse disco aqui, Eduardo, é espetacular, cara. Você gosta do Pink Floyd? Não, é que... Então você tem que ouvir isso aqui, cara. Qual é a banda? Esse aqui é o Pink Floyd do país dele. Tá. Tem duas músicas só. Duas músicas. Como é o nome da banda? Agora você vai descobrir. Nihonjin. Ah, é japonesa, né? Não, é Nihonjin. É o Far Out. A banda é Far Out. Far Out. O disco é Nihonjin. É o que eu conheço. Japão. É, mas eu não conhecia. Eu conheci quando tu me falou naquele outro vídeo. Realmente. Nunca vi. Vou te mostrar aqui. É, o Far Out. O disco é Nihonjin. Ah, tá aqui, ó. Aqui é o Encarsizinho, tá vendo? É o Fumio Miyashita. Esse cara é um puta músico. Sim. Aqui, ó. É progressivo? É progressivo, cara. É maravilhoso. Parece Eccles, cara. É duas músicas que tu falou, né? É duas músicas. É lindo, lindo. Far Out, da banda. Far Out. Beleza. Ó, no vídeo anterior tu falou da Flower Traveling Band, né? Cara, que coisa fantástica eu ouvi. Que voz daquele homem. Que coisa incrível. Coisa linda, né? Bah, valeu muito a tua dica. Primeira dica aqui. Esse livro... Sabe que no Rock Raro, Eduardo? O Rock Raro é sobre discos, né? Sim. E cada disco, cada livro tem 350 bandas. 350 discos de bandas diferentes. E lá tem os diamantes, que eu coloco a cotação, né? Tem 20 diamantes em cada livro. Esse aqui é um deles. Esse aqui tá com o diamante, que é o... Fiz o diamantinho. Que show. Ou seja... É top. Top, cara. Pode ter certeza que eu ganhei atrás. Então você já matou o país, cara. Eu, infelizmente, não matei ainda. Posso ir pra próxima? Eu tenho a segunda chance, né, cara? Vamos lá. Pega leve, né, cara? Pega leve, né, pô? Eu acho que tu vai conhecer. As duas próximas são mais conhecidas, né? Ah, After Crime. Puta, cara. After Crime eu conheço a banda, mas eu não tenho nada deles. Quer arriscar um país? É canadense? Não. Deixa assim. No próximo tu tenta de novo, tá? Cara... After Crime. After Crime. É o nome do disco, tá? Fold as Egg. Eles têm esse aqui também, ó. De Profundes. Na verdade, eles têm alguns. Tem mais alguns. É um estilo instrumental. A grande maioria das músicas instrumentais também. Com violoncelo. Vários... São alguns instrumentos de... De que ano que é After Crime? É anos 90. Aí que tá. Ah, é. Anos 90... Anos 90 que não conhece. Mas essa aqui vale muito a pena. Esse disco aqui tem... Rondo. Uma música... Foi a primeira música que eu conheci do After Crime. Que eu ouvi e pensei... Nossa, isso é Emerson Leckman Palmer também. Eu sou louco por Emerson Leckman Palmer. Não é holandês não, né? Não vai arriscar. Não, não é. Não é holandês. Não é. Vamos ver. Na próxima tu tenta. E esse disco aqui também. Esse aqui tem Rondo. Tem mais umas três, assim. Que são espetaculares. Esses dois discos, pra mim, são os melhores. Mas não é que todas as músicas sejam ótimas. Não são obras-primas. Mas tem coisas incríveis nesse. E coisas incríveis nesse. Nesse aqui eu vou te dizer, ó. Esse aqui tem a Rondo. Que é uma das melhores do disco, da banda. Aqui nesse tem Manok Tanca. Quem não conhece, é fantástica essa música. Tudo cheio de instrumentos de orquestra, assim. Tem uma que se chama Stonehenge. Que é um solo de violoncelo. O cara é um monstro. Muito bom. Enfim. Segunda dica é After Cry. Então, se não conheceu. Próximo país. Próximo talvez tu conheça daqui. É After Cry não me é estranho. Tem um show deles aqui também. Muito bom. Pode falar a tua segunda aí. Legal. Bom, agora que você já sabe qual é o país. Vou mostrar a banda, né? Eu tenho mais de um disco, tá? Ah, manda ver. Tem um monte de discos, eu sei. Deixa eu separar aqui. Vou mostrar para o pessoal aqui. Ah, sim, sim, sim. Esse é o Flower Traveling Man. Sim, esse eu ouvi. Olha a capa, cara. Você viu a capa dele? Sim. Os caras estão todos pelados de moto. Sim. Tem uns covers nesse disco, né? É, esse disco aqui, é. Esse disco aqui tem... Deixa eu pegar as músicas aqui. Ele tem a... Músicas do Mudwaters, né? A Louisiana Blues, Black Sabbath. Depois, o lado 2. Tem a House of the Rising Sun, a 21 Centuries Kizoid Man, do King Crimson, e Anywhere. Esse aqui é o Anywhere. Sim. E eu ouvi esses improvisos que eles fazem. Tem uns improvisos, ficam gigantes as músicas, né? O guitarrista é fantástico também. Ah, cara, isso aqui é legal para caramba. Espera aí. Deixa eu pegar o encartezinho aqui. É, o vocalista, cara, esse Joy aqui, meu, canta demais também, cara. É muito bom. Muito bom. Esse é o primeiro deles. Mas não é o melhor, tá? Eu não acho que é o melhor esse aqui. Tem um outro... Deixa eu mostrar. Oi? O outro é Satori, uma coisa assim, né? É, espera aí. Esse eu ainda não ouvi. É esse aqui. O meu preferido, cara, é esse aqui, ó. Wake Up. Esse aqui, Eduardo, tem uma música, cara, que chama... Look at my window. Doze minutos. Puta, cara. É o disco inteiro bom, mas essa música é maravilhosa. Eu vou ir atrás. Olha o vinil que bonito, ó. Ele é uma caixa, tá vendo aqui, ó? Uhum. E aqui é a capa dele, ó. Tá vendo? Ah, que show, cara. E aqui é a parte inteira. Ele é duplo, tá? Uhum. São dois discos, mano. Esse é ao vivo, não é? Não, cara. É de estúdio. Ah, de estúdio. É de estúdio, é. É, eu ouvi só o primeiro, esse Anywhere que tu mostrou. Eu ouvi depois do nosso... Ele tem algumas músicas ao vivo, mas o disco original é de estúdio. Uhum. Puta, cara, é espetacular. Não adianta, anos 70, 60, 70 é o que tem de melhor, né? Pra mim também. Essa edição aqui tem Hiroshima, o lado inteiro é Hiroshima, o lado inteiro. 25 minutos. E o lado do quarto... E é ao vivo. Esse aqui é ao vivo. Gravado em... Gravado... Ah, é um show aqui no... Yokosuka. Setembro de 72. Show. Esse é o Flower Traveling Band. Tem esse aqui, né? O da caixa. Tem esse aqui também, ó. Made in Japan. Ah, esse que é ao vivo, né? É, esse é ao vivo. Esse aqui também tem o formato de caixa, tá vendo? Ele é tipo uma caixa de correio, tá vendo? Uhum. E olha que bonito a capa do disco, que lindo. Que show. Vinil é outra coisa, né, cara? Ah, é muito show. Ó. Ó, que lindo, ó. É, uma pena que eu não tenho mais toca disco. Olha essa parte aqui, a parte interna. Esse disco é espetacular, cara. Que pouco espetacular, cara. Esse eu tenho que ouvir ainda. É, ele é uma mistura de progressivo com um pouco de hard também. Ele é meio que um de purple japonês, entendeu? O primeiro, o Anywhere, é que ele é bastante hard, né? Tem bastante com as guitarras de hard rock e umas pitadas de progressivo, sim. É, ele é mais pesado, é. Mas eu prefiro esses aqui, cara. O melhor pra mim é o Wake Up. E tem também o Satori, né? Esse eu não tenho vinil, cara. Isso é em CD. Eu ouvi um pedacinho só desse. Eu ainda vou ouvir ele. É, o Satori tem vinil, mas eu não tenho vinil dele. Eu já vi esse vinil, cara. Acabei não comprando. Espera aí, só um minutinho. Espera aí. Então, acabei não comprando e... Agora eu não acho mais, mas tudo bem. Esse aqui é o CDzinho. É bonitinho o CD também. Mas tu tá pra ir pra lá, né? Será que não acha lá? Ah, cara, lá sim. Lá deve achar. Então, esse... Depois aqui é a terceira banda. Então, cara, recomendo muito. Esse disco aqui, cara, é o disco que mais lembra a música japonesa. Ele tem umas partes meio japonês, assim, sabe? É o que tá no rock raro, esse aqui, ó. Esse é o Satori. Esse é o Satori, é. Mas, cara, de verdade, não é o meu preferido. O meu preferido é o Wake Up. O Wake Up, depois é o Made in Japan. Depois é esse aqui. O Anywhere eu gosto, mas ele é o quarto, vamos dizer. É o que eu menos gosto, né? Mas dos quatro é o que eu menos gosto. Até porque ele tem mais covers, né? Ah, cara, cover por cover, eu prefiro o original, entendeu? Sim. Eu prefiro as músicas deles mesmo. Sim, claro. As músicas autorais deles. É, mas tem uns covers que ficam legais também. Ah, sim, sim. Mas eu também, eu sou mais das originais. Legal. Vamos lá, cara, eu tenho mais uma chance, hein? Vamos lá. Não sei. Agora, isso aqui é anos 80, tá? O primeiro, na verdade, bom, esse aqui, ó, é de 84. Ah, Solar, ah, cara, Solaris, peraí. Peraí que eu sei, cara, é... Vou falar o nome do disco, talvez te ajude. Marsbele Kronikak. É sueco? Não. Não, não. Solaris, cara, peraí, Solaris. Tu lembra do Pantahey, o nome do disco? Bartok? Da onde era o Bartok? Então, cara, tô tentando lembrar que Solar, pô, cara. Solaris, Solaris. Alemão, não é alemão? Marsbele Kronikak. Ó, eles têm uma música que é... Como é que é o nome? É Magiar Tank, uma coisa assim. Magiar Tank. Magiar é Hungria. Hungria, isso é da Hungria. Não, eu peguei pesado, né? É verdade, cara, o Solaris eu conhecia já, porque eu tenho um livro aqui. Aquele livro, Enciclopédia do Rock Progressivo, sabe? O do... Do Leonardo Naum. Leonardo Naum. Não, tá, eu achei que tem um que é do Valdir Montanari, não sei se você ouviu falar. Esse é mais antigo. Já? Não, esse é antigo. É. O do Leonardo, cara, é bem legal. É um que só tem... Sabe qual que é ou não? Não, não, esse eu não conheço. Chama Enciclopédia do Rock Progressivo. Depois eu vou te mostrar, ele até vou mostrar pro pessoal. Cara, é o livro que eu conheci um monte de banda. Pô, legal. É desse livro. Esse cara mora lá em Niterói, lá no Rio de Janeiro. Eu já conheci ele. Se eu não me engano, ele tem uma gravadora. Não sei se ele tem ainda. Chamava Rock Symphony. Então ele traz muitas bandas progressivo. Esses neoprogressivos dos anos 90. Sim. E eu lembro do Solaris lá. Sim. É Hungria, cara. É verdade. A banda Hungria, húngara, né? Húngara, é. O neoprogressivo, o Marillion é um neoprog, né? Anos 80. Ah, cara, eu não sei, cara. É. É que depende também, cara. O que é neoprogressivo? Pois é, eu não sou muito... Porque o After Cry é anos 90, mas não é. Não é estilo neoprogressivo. E o Solaris... Eu acho... O Solaris, assim, ó. Esse disco aqui, eu acho que é o melhor. Tem as músicas que estão em nome húngaro, mas também em inglês, embaixo. Então tem Apocalipsis, Emolwelojatek. Certamente que a pronúncia tá errada, né? Tem a Música Solaris, que pra mim é uma das melhores. Se não tô enganado, foi a primeira música deles. E foi... Se não tô enganado, a mim faz tempo que eu li isso. Parece que é um trabalho de conclusão do... Faculdade de Música do Flautista, o Atila Collar. Baita de um flautista esse cara. Tem esse aqui também, o 1990. Ele é de 90 mesmo. E assim, ó. O Solaris também, pra quem não conhece, é praticamente instrumental. Só instrumental. Mas nesse aqui, 90, tem uma música que se chama... Bom, o nome... A pronúncia... Se escreve assim... Eges Optimismus, tá? O nome é terrível. Certo que não é essa a pronúncia? Essa música tem um instrumental, assim, fantástico. Fantástico, incrível. Só que tem uma voz no comecinho, bem no comecinho, que ele não canta, ele fala. No meio, de novo. E lá no final, de novo. Só que a voz é horrível. Horrível. Falando em húngaro, acredito. E uma voz horrível. Que só não estraga a música, porque... Estraga até, mas a música ainda é boa, porque o instrumental é demais. O que o Atila Collar faz na flauta é incrível, né? Tem uma aqui... É, cara, a língua húngara, meu filho ficou um ano lá, né? Claro. É difícil. E meu filho faz cinema, né? E lá em Budapeste é uma escola muito boa. E ele ficou um ano... Antes da pandemia, ele ficou um ano lá. E ele comentava que a língua dele... A língua lá é bem... Vai complicado. Eu já sabia disso, né? Complicado, né? A língua deles é bem complexa. E nesse disco aqui tem uma que se chama Ellen Pond. Esse disco é de 90, mas essa música é de 80. Essa versão é legalzinha, né? Mas a de 80 é muito melhor e foi gravada ao vivo. E eu lembro que eu conheci ela antes de conhecer esse disco. Ela era... Acho que era um single, que era junto com aquelas Solaris que eu falei. São músicas lá de 80. Mas esse disco é de 90. E ele tem uma música de 23 minutos também. Eu não sei, assim... Ele é meio... Tem muito sintetizador. É meio moderno, assim, sabe? Não é tão... Não tem tanta guitarra. Mas, sei lá, cara. Eu adoro essa banda aqui. Adoro mesmo. Aqui é um ao vivo deles. Olha. De 96. Aquele primeiro Solaris lá, eu já vi esse CD aí, cara. Esse aqui... Ah, tem mais um disco deles. Não é desse show aqui. Tem um disco deles de 99, que se chama Nostradamus. Então, pra quem não conhece Solaris, esse disco não é nenhuma maravilha. Ele é um disco conceitual, tudo sobre Nostradamus. Mas tem duas músicas. Uma delas, eu acho, talvez a melhor da banda. Se chama The Duel. O Duelo. Em húngaro parece que é a parviadal, uma coisa assim. Ela começa com um tipo de um canto gregoriano, assim. E lá no final tem também um instrumental espetacular dessa música aí. Do Nostradamus. Mas esses dois aqui eu acho melhores, né? Esse aqui eu acho que é melhor até. Vai pra tua terceira? Vou. Depois você me lembra de eu pegar lá os livros. Sim. Esse livro é... Esse livro é a minha bíblia do rock progressivo, cara. Enciclopédia do rock progressivo. A terceira banda aqui, da japonês. Esse aqui, inclusive, cara, tem um disco que saiu no Brasil. É esse aqui, ó. Tenkujim. Fair East Family Band. Ah, eu não vi. Ah, Fair East Family Band. Inclusive, cara, o vocalista dele é o mesmo. É o Fumio também, o Yamashita. É o mesmo lá do... Ah, sim. É o mesmo vocalista do Travelling. Não conheço ele também. Esse disco aqui, cara, tem o Kitaro. Sabe o Kitaro? Sim, sim. Ó, esse aqui, ó. Sim, Kitaro, sim. Esse aqui é o Nipojin. Puta, cara, isso é outro Pink Floyd, tá? E esse disco aqui, cara, é nacional. Saiu no Brasil. Ó, edição nacional. É a mesma banda? É. É a mesma banda. É Fair East. Ah, tá. É Fair East Family Band. Aham. Esse aqui, que é o... Esse é o Nipojin. E o teclado é o Kitaro. Kitaro, sim. Que na época tinha outro nome, né? Então, o nome... Esse aqui, né, o... Esse aqui é o Ten Kujim. Muito bom, cara. Esse aqui é o Paralel World. Puta, é muito bom. Capa aqui, tá vendo os caras na capa aqui, né? Pô, não conheço a banda aí. Muito boa, cara, muito boa. E esse aqui é o The Cave. Ele abre aqui, né? É progressivo também, essa banda? É, é progressivo. Puta, cara, é muito bom. É, dessas três que tu mostrou, eu só conheço uma porque tu me falou no outro vídeo. Porque Japão é um dos que eu menos conheço, assim, de banda de bruxo. É, cara, o Japão tem umas bandas... Tem mais um monte de banda legal. Tem o Creation. Cara, o Creation é muito bom. Eu lembro da Ars Nova e da Cosmos Factory. É. Com essas duas. Aham. Deixa eu pegar lá o livro do Leonardo para te mostrar. Espera aí. Aguenta aí. Vai lá. O meu está meio surrado, tá? Porque isso aqui já tem anos, cara. Sim. Ó. Não conheço, não. Enciclopédia do rock progressivo. Aqui tem tudo quanto é banda, cara. Ó. Só progressivo. Ah, eu acho que eu conheço, Wagner. Ele é antigo, esse livro. É, cara. É dos anos 80. Eu acho que eu sei. Não tem, assim, o nome da... Assim, uma banda, uma determinada banda. Aí tem os membros dizendo qual é o instrumento. Daí em outras bandas que eles já tocaram também. É, daqui, ó. Deixa eu pegar lá. Vamos pegar lá o Solaris, por exemplo. É daqui que eu conheço o Solaris. Deixa eu ver, ó. Esse livro, cara. Eu ganhei esse livro aqui de um amigo meu. Se eu não me engano, ele era cunhado do Leonardo. E ele me deu esse livro. Fiquei doido. Aqui, ó. Solaris, ó. Por isso que eu conheço. Tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui, cara. Tem qualquer banda que você imagina. Tá aqui, ó. Aham. Das antigonas. Aqui, ó. Solaris, ó. Aí tem uma pequena biografia aqui. Tá vendo? Wagner, não é o livro que eu tava pensando. Tem um que eu acho que é mais antigo que esse. Não tem biografia aquele. Aquele, o meu irmão, uma vez, quando a gente morava em Porto Alegre, quando não existia internet pra nós, ele ia nos Cebos de Porto Alegre, né? Comprava os discos. E aí, um colega do meu pai, que adorava progressivo, tinha um livro parecido com esse. E ele tirou xerox de um monte de páginas. E assim, a gente descobriu várias bandas também. É, depois, se você quiser, eu xerox pra você. Aqui, ó. Ah, sim, ó. Tem umas fotos aqui, ó. E aqui, inclusive, ele fala, ó. É uma das maiores revelações de seu país. O húngaro Solaris lançou, em 1984, um dos melhores. Se não o melhor, álbum dos anos 80. Marsbelli Kronikak. Kronikas Marcianos. Kronikas Marcianos. Isso. Baseado na obra homônima do escritor de ficção científica americano Ray Bradbury. Aí vai falando aqui. E aqui fala de dois discos dele. O Marsbelli e o Solaris de 90. É porque esse livro aqui, se eu não me engano, ele é de... Esse livro aqui, cara, foi uma tese de doutorado, de mestrado dele. Aqui, ó. Eu ganhei ele em 93. Ele é de 94, o livro. 94. Foi o ano que eu ganhei. Exatamente em 94. Hoje em dia, esse livro aqui é uma raridade, cara. É. Esse que eu comentei contigo, ele é mais antigo. Não, pode até ser dessa época. Como é que chama a primeira banda que você falou mesmo? Pantahey. Tem duas. Tem uma da Alemanha, se não me engano. Pantahey. Vamos ver aqui. Acho que é da Alemanha. Se não tiver aqui, cara... Se não tiver aqui, não vale, tá? Não, tem que ter. Tem um disco de 80 e um de 83. E esse aqui é 77. Só que ele foi... Ele não saiu em... Até onde eu vi, não saiu. É Panta... Pantahey. Panta, né? Mas o Pantahey tem disco original ou não? Tem, tem. Tem mais dois além desse aqui. É, aqui não tem o Pantahey. Esses outros dois eu não sei se são iguais do mesmo estilo. Isso aqui é quebradeira, estilo Emerson Letton Palmer. É espetacular esse disco. Esse Pantahey é bem raro, porque aqui também não tem. É, não, não. Ele não é muito conhecido, não. Ó, é esse livro aqui, tá? Depois você... Outro livro que é muito legal, que é outra bíblia minha, é esse aqui, ó. Hard Rock Anthology. Do Dennis Meyer. Esse aqui é de hard rock, tá vendo? Sim. Aí ele tem a banda. Aqui é a coleção dele, tá? A banda e tem os discos da banda aqui, ó. E muitas páginas têm fotos dos discos, ó. Ó, legal. Esse livro aqui, cara, é o meu sonho de consumo. Todo disco que eu compro, eu dou um ok. Ok, ok. Ah, que show. É bem colecionador. Ó, o Jericó. O Jericó tá no meu livro. Sim, sim. Conheci aqui. Que show. E esse cara aqui, inclusive, eu tive contato com ele. Ele tem meu livro. Ó, legal. Ele descobriu meu livro, pediu pra mim. Aí eu mandei pra ele, ele mandou. Ele é produtor hoje. Ele é francês. Ele me mandou um monte de disco, de CD novo, cara. Sim. Uma pancada. Muito show. Ó, e tem uma coisa que eu também queria mostrar aqui, da hora de finalizar, ó. Pode mostrar. Já que a gente falou de rock japonês, tem essa coleção aqui, ó. Chama Peace, é Love, Peace and Poetry. Essa coleção aqui, ela é por país. É sempre a mesma forma, a mesma modelo. São fotos diferentes, né? Então, o que acontece? É puro país, ó. É uma coleção que saiu, eu tenho todos eles. Acho que são uns 13 discos. Tem do Brasil, tem dos Estados Unidos, Inglaterra, tem da África, continente africano, tem da Ásia, tem da Turquia, tem do Chile, e tem do Japão também. Legal. E é só banda japonesa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Aqui dentro é uma coletânea, né? Aham. Então, aqui dentro tem as bandas, né? Tem o... Tem o... Food Brain, que eu tenho aqui também. April Fool, também tenho. Speed, Glue & Shink, também tenho. Ah, eu tenho a maioria. O Yushu, o Yoshida, o Blues Creation, o Shikenshan. Então, aí são várias demops que eu também tenho. Dos três aqui, não tem nenhum. Mas é bem legal essa coleção aqui, cara. Bem raro isso aqui. Pois é. Love, Poetry, Peace. Só tá me faltando uma... Um vinil da Turquia. Acho que eu tenho só o CD. E sempre essa modelo aqui, ó. Sim. Todas as capas desse modelo aqui. O livro... O livro que eu te falei do Valdir Montanari, já ouviu falar? Já, eu conheço. É o livro que eu conheço. Mas, cara, o livro dele é bem basicão, tá? Sim, isso que eu ia te dizer. Não tem muita coisa, mas ele fala bastante sobre cada banda, né? É bem assim. Emerson, like, em Palmer, King Prince. É bem basicão. Mas tem um ali que eu nunca... Tem um que eu nunca tinha ouvido falar. Acho que era, se não me engano, é Núcleos. Ah, eu tenho aqui. É, eu conheci naquele livro ali. Não conhecia. É, o Núcleos saiu no Brasil, cara. É o Ian Carr. É, eu tenho... Inclusive, tem no meu livro, tá? No Rock Raro. Tem tudo. Tem um jazz rock. Puta, é maravilhoso. Sim. Olha, tem esse aqui também, ó. Rock Progressivo Italiano. Só Italiano. Esse aqui é espetacular, cara. Olha, Rock Progressivo Italiano dá pra fazer alguns livros, né? Dá, cara. Que tem de banda maravilhosa. Muita coisa. Isso aí, então? Então é isso, cara. Então eu fiquei devendo. Aí não descobri, né, cara? Mas tudo bem, tá valendo. Acho que eu peguei pesado, cara. Eu peguei pesado mesmo. Tu ainda me deu... Não, eu conheci... É que realmente as três bandas eu não... Eu conheci o After Cry de nome. Mas eu nunca ouvi. Eu acho que eu conheci no livro do Leonardo. Muito bom, cara. O Solaris eu conhecia, mas eu não lembrei, né, cara? Eu não consegui relacionar o país com a banda. Quer dizer, o After Cry deve ter aqui também. Deixa eu ver. Mas se é 94, eles já tinham algum disco, sim. É 92, eu acho, o primeiro. Se não me engano, o primeiro é 92. É, cara. Dificilmente não tem uma banda aqui. É Zeg. Não, não tem um After... Tem um After The Rain. Não. After Cry. Mas vale a pena ouvir, cara. Tem umas músicas muito show. Tem umas músicas espetaculares. Os caras destroem mesmo. É que, de repente, já é mais dos anos... Esse livro é mais dos anos 70, anos 80... Esse é de 94, esse livro, né? O livro é de 94, é. É. Eu acho que o primeiro disco do After Cry, se não me engano, é 92. Então... É, mas não tem, não. É. É, por isso que eu não... É que eu não... É que realmente, cara... Rock progressivo dos anos 90, eu não tenho nada, cara. Eu não gosto muito da sonoridade. Eu não gosto muito do... Você comentou do Marílio, cara. O Marílio, eu acho que é uma exceção. Porque o Marílio, eu acho que trouxe muita influência do Gênesis. E tem uma personalidade própria, tá? Então, eu gosto. Mas essas bandas de progressivão, cara, eu não tenho... Eu acho um disco muito longo, muito cansativo. Eu não tenho muita paciência, cara. Não, com certeza. Anos 60 e 70, principalmente 70, é o que tem de melhor no progressivo, né? Mas eu, nas minhas pesquisas que eu fazia, principalmente pela internet, eu acabei descobrindo algumas mais novas. E o pessoal dizia, não, mas ouve... Eu também tenho um pouco disso. Não, eu quero ouvir mais anos 70. Não, mas ouve, ouve, tu vai gostar. E, pô, After Cry é uma grata surpresa. É muito bom mesmo. Não é sonoridade dos anos 70, não é. Mas mesmo assim, é fantástico. Vale a pena. É toda uma ouvida, cara. É, mas tem um monte. Tem lá, Anedoc. Essa aí eu não curto muito. Essa é prog metal. Flower of Kings. Tem um monte. Mas, cara, eu ouço, eu acho legal, mas não... Não, o Anecdotem é um prog metal, né? Prog metal. É. Isso eu ouvi e não gostei. Essa não é meu estilo. Então, essa sonoridade não me agrada muito também, não, cara. Mas tem algumas que lembram nos 70, assim. Só que não são. Então tá, valeu mesmo, viu? Valeu mesmo. Muito obrigado aí por... Legal, cara. Legal. Vou pesquisar essas aí. E espero que o pessoal tenha gostado aí. Curtam aí o nosso canal, né? O Eduardo Klein. Wagner Xavier. E comprem o Rock Raro, hein? Tá acabando. Compre. Compre mesmo. Eu também vou comprar. Ainda não comprei, mas eu vou comprar. Falei no outro vídeo já que eu ainda não tenho, mas eu vou ter. Eu com certeza vou comprar esse tipo de livro, sim, cara. O volume 1 tá acabando, cara. Tem poucos. Segura um pra mim, hein? Valeu, Wagner. Então, outro dia a gente faz mais um, hein? Mais um vídeo. A gente vê uma outra temática aí. Certo? Isso aí no PM aí. Valeu, Edu. Valeu. Um abraço. Obrigado a todos. Um abração. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto